Bem-vindos a mais uma Jornada no Tempo, onde cada imagem conta uma história e, através das lentes, eternizam momentos que moldaram o nosso mundo. Curta nossos vídeos e se inscreva no canal. O biquíni de duas peças foi criado em 1946 pelo designer francês Louis Reard. O lançamento foi considerado tão bombástico e explosivo que o nome biquíni foi dado em referência aos bombardeios atômicos experimentais em Atol de Biquíni, no Oceano Pacífico, no mesmo ano, após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, mostrar o umbigo ainda era um grande tabu e os trajes de banho eram maiôs com pernas, que cobriam quase o corpo todo. A peça ganhou mais ascensão ainda quando apareceu pela primeira vez nas telas dos cinemas, usado pela atriz francesa Brigitte Bardot no filme E Deus Criou a Mulher. O primeiro biquíni foi utilizado no Brasil em 1948 pela alemã Miriam E.T. Zessem, nas praias do Rio de Janeiro. E logo foi popularizado por famosas como Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, e pela revolucionária atriz Leila Diniz, que posou grávida e de biquíni, imagem que tornou-se símbolo da liberação feminina nos anos 70. Nos anos 70, surge o modelo batizado de tanga. A calcinha do biquíni era mais cavada e de cintura baixa. A parte de cima do traje também ficou menor. Já na década de 80, surge no Brasil o modelo enroladinho. As mulheres enrolavam as laterais do biquíni para deixá-lo mais cavado, acabando por dar origem ao modelo asa delta. Como evolução do asa delta, apareceu o modelo fio dental aqui no país, fazendo sucesso apenas entre as brasileiras. Apesar de banido em muitas praias no seu surgimento, o biquíni foi usado com maestria e ousadia em outras ocasiões, como por Brigitte Bardot no filme Manina La Fille Saint-Voilà, de 1952. No entanto, a partir de 1960 que o biquíni realmente ficou conhecido em todo o mundo. Foi a década que mostrou Ursula Andress surgindo das ondas com um infame biquíni branco em 007 contra o satânico Dr. Noe. E Raquel Welch, usando o tamanho mínimo possível, feito de peles de animais em mil séculos antes de Cristo. A partir da década de 90, biquínis ainda menores apareceram nas passarelas mais famosas do mundo. Os mesmos se tornaram tendência e ainda hoje fazem muito sucesso entre todos os tipos de mulheres. A evolução do biquíni é ao mesmo tempo um paralelo com a evolução dos direitos das mulheres frente à sociedade global.